Olha esse caso de hoje. Um advogado foi preso com cerca de 100 quilos de drogas no carro e isso aconteceu na região do Grande Dirceu, na zona sudeste de Teresina. Ele ainda tentou fugir da polícia, mas foi preso, foi interceptado. Vamos conferir então a reportagem, vamos conferir toda essa cobertura que a Graciane Araújo vai trazer para a gente em detalhes agora. Olá Aline, boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Essa prisão que ocorreu na tarde de hoje aqui em Teresina, no bairro Novo Horizonte, que fica na zona sudeste. Um advogado identificado como Michel Aleph foi flagrado transportando aproximadamente 100 quilos de drogas, drogas que eram levadas em um carro que também foi apreendido pelo Draco. Nós estamos aqui com o delegado Charles Pessoa, que é coordenador do Draco. Ao descer, Charles, ele ficou em silêncio. Ao ser questionado aqui na sede do Draco, esse advogado falou para quem essa droga, se era dele, para onde que ia? Pois é, Graciane, Aline, todos os telespectadores. Uma ação muito importante da Polícia Civil, de forma integrada, do Draco, com a Diretoria de Inteligência. É importante a gente contextualizar que nós identificamos uma aproximação desse profissional, que com certeza não representa A ou AB, né? Ele se aproximou das organizações criminosas e a partir de então nós começamos a desenvolver um trabalho de monitoramento. E no contexto desse monitoramento, nós estávamos fazendo um acompanhamento na tarde de hoje, ali na zona sudeste, na região do Novo Horizonte. Ele foi abordado pelas equipes do departamento, trabalho brilhante da equipe de investigação. E no contexto da abordagem, nós conseguimos identificar que ele estava transportando uma grande quantidade de entorpecentes. Então, foi conduzido aqui para a saída do Draco. A princípio, ele confessou que estava realmente transportando a droga, até porque não tinha condições de negar. O Draco relatou que essa droga pertence a uma determinada facção, mas ele resguardou o direito de não falar para quem ele levaria esse entorpecente, até alegando que corria risco de vida. Então, foi conduzido aqui para a sede do Draco. Fizemos a comunicação para a UAB, né? A comissão está aqui no departamento, também alguns advogados particulares. Nós iremos iniciar agora os procedimentos administrativos da autuação dele em flagrante delito. Infelizmente, um profissional que era para servir à sociedade, um conhecedor da legislação, um operador do direito, mas infelizmente trilhou o caminho do mal. E, como eu sempre tenho dito, o Draco foi instituído justamente para combater o crime organizado. Então, independentemente de sexo, condição social ou de profissão, se vincular ou se aproximar às organizações criminosas, a tendência é que seja investigado e preso pelo sistema de segurança pública aqui do Piauí. Delegada, então há fortes indícios de que ele era um dos operadores do crime organizado aqui em Terezinha. Eu não vou te assegurar que ele é membro batizado de uma determinada facção, mas que ele exercia, sim, favores, benefício para o crime organizado. Sim, infelizmente um profissional que estava a serviço de uma determinada facção criminosa, é tanto que nós conseguimos identificá-lo e abordá-lo, transportando uma grande quantidade de entorpecentes. Não é comum a gente fazer a apreensão de uma quantidade volumosa de droga como essa que foi apreendida na tarde de hoje. E, principalmente, com um conhecedor da legislação, um operador do direito. Infelizmente, um profissional, mas que estava servindo ao crime organizado. E nós estamos aqui para fazer o bem para a sociedade piauiense, para investigar e prender qualquer um que se vincule ao crime organizado. Obrigada, delegado Charles. Aline, a gente está também com o advogado Luiz Alberto, que ele é um dos representantes da comitiva de prerrogativas da OAB Piauí, que também vai falar sobre a prisão do Michel Aleph, um advogado que acabou sendo flagrado com essa quantidade de drogas, doutor. Bom, a nossa participação aqui neste momento é como instituição, como a nossa lei garante que na prisão de qualquer advogado tem que haver a presença da OAB para que participe, só mesmo para que acompanhar, para que sejam preservados os direitos constitucionais, que sempre a polícia civil garante esse direito. E o coordenador do Draco, o delegado Charles, ao identificar que seria um advogado, ele entrou em contato com a comissão, através do nosso presidente, o Albelá, juntamente com o delegado Laércio, e a gente veio aqui para que pudesse acompanhar o flagrante delito e para que sejam tomadas as providências cabíveis depois. Doutor, e como é que fica assim? Porque a prisão de um advogado chama a atenção, né? Como é que fica a imagem da instituição OAB diante de um caso tão grave? A imagem da instituição jamais será arranhada por qualquer advogado que não esteja trilhando pelo caminho correto. Não sei se é o caso do colega advogado, mas nossa missão aqui como instituição é só para que os procedimentos legais cabíveis sejam preservados e os direitos do advogado sejam garantidos. O senhor pode antecipar em casos como esse, como é que funciona o trâmite dentro da instituição? Tem alguma punição? Abre algum processo administrativo? Bom, nossa comissão é a comissão das prerrogativas dos advogados. Nossa comissão é de preservar o direito do advogado justamente para que o advogado possa atuar livremente, sem qualquer impedimento. Existem outras comissões, existe o Tribunal de Ética e Disciplina na OAB que com certeza, chegando a essa denúncia lá na OAB, será apurado e serão feitos os procedimentos legais cabíveis. Obrigada, doutor. É isso, Aline. Então, mais de 100 quilos de drogas apreendidas pelo Draco. A gente lembra que outro fato que também chama atenção, Aline, além de ter um advogado aí no centro de toda essa investigação, que horas antes, pela manhã, esse mesmo advogado, Michel Aleph, fez um stories no Instagram, postando aí que estava na sede do DENARC, que é o Departamento de Repressão ao Crime Organizado. Ele foi acompanhar dois clientes, inclusive o Gabriel Bala, que é suspeito aí de uma série de ataques lá na Zona Norte de Teresina. Então, ele postou, fez esses stories aí no Instagram, dizendo que o dia estava só começando, mas, infelizmente para ele, ele terminou aqui no Draco, após ser flagrado com toda essa quantidade de entorpecentes. É com você, Aline. Graça, Ani Araújo, muito obrigada. Graça trazendo todas essas informações para a gente. Infelizmente, um advogado sendo preso com uma quantidade tão grande de drogas, 100 quilos de droga, pelo menos, e foi preso em flagrante, ainda tentou fugir, mas foi pego e agora vai ter que responder e explicar o que aconteceu de fato. Então, vamos lá.